Sucos para diabetes. Quais são os 7 piores, aqueles que você vai evitar, e eu também vou te falar os 7 melhores, aqueles que você pode tomar com uma menor preocupação, que fazem bem para diabetes. Eu considerei nesse ranking, nessa classificação, duas variáveis. A primeira é o índice glicêmico, quanto que aquele suco vai aumentar o seu açúcar no sangue, e também a carga glicêmica, quanto de açúcar de carboidrato que tem por porção, a quantidade de açúcar, que também é tão importante quanto o índice glicêmico. Geralmente, quando se fala em educação para diabéticos, nesses vídeos que nós explicamos, é muito focado no índice glicêmico, mas eu quero que você saiba que a quantidade, a carga glicêmica é tão ou mais importante do que o índice glicêmico. Agora que você já sabe esses dois conceitos, vamos começar com as 7 melhores, depois a lista das piores. E a número 1, suco de limão, porque tem um índice glicêmico baixo e também uma carga glicêmica baixa, você consegue diluir muito o suco, você consegue colocar uma pequena porção, uma maior quantidade de água. Então, suco de limão não vai aumentar a sua glicose, não vai subir muito o açúcar no sangue. Segundo melhor suco, maracujá, também uma ótima fruta para diabéticos. Número 3, suco de caju. E aqui não é o suco de caixinha, tá? Nesses sucos, eu estou levando em consideração a fruta in natura ou a fruta congelada. Os sucos de caixinha têm uma carga glicêmica muito elevada, com quantidade de carboidrato por porção, tá bom? Então, fica aqui o asterisco. Mesmo vale para o suco de limão e o suco de maracujá, não é o suco de caixinha. Então, número 3, suco de caju. Número 4, suco de pitanga. Número 5, suco de acerola, também uma ótima fruta. Vocês já devem estar percebendo que as melhores frutas são um pouco mais azedas ou mais amargas, porque tem uma menor quantidade de carboidrato de açúcar em si. Isso vai refletir também no gosto. Então, número 5, suco de acerola. Número 6, suco de morango. Morango também é uma ótima fruta para diabéticos. Também tem uma carga glicêmica e um índice glicêmico reduzido. Além de todas as vitaminas e antioxidantes e tudo mais, que eu não estou levando em consideração nesse vídeo, porque vocês lembram que o objetivo aqui é falar especificamente para diabéticos. E o número 7, que também é um excelente suco, é o suco de goiaba. Esses sucos você pode consumi-los, você pode beber com uma menor preocupação, porque eles são uns sucos que não vão aumentar tanto o seu açúcar no sangue, não vão prejudicar tanto o seu controle do diabetes. E a lista dos piores, aqueles sucos que você vai evitar. Pessoal, antes disso, você deve estar ouvindo algumas vozes no fundo. Essas vozes são do Giovanni, que é o meu filho, ele tem 6 meses, então ele quer participar também. Por isso que você deve estar ouvindo algumas vezes, o Giovanni está tentando falar com vocês também. Agora vamos para a lista dos 7 piores, aqueles que você vai moderar. E o número 1 vai te surpreender um pouco, que é o suco de laranja. Laranja, mas laranja não é uma ótima fruta para diabéticos? É uma ótima fruta, só que quando você faz o suco, você retira as fibras, você retira o bagaço. Logo que acontece, o índice glicêmico sobe, porque as fibras têm a função de diminuir esse índice glicêmico, de melhorar a absorção. Então, fibras são ótimas para diabéticos. Se você retira as fibras, o índice glicêmico sobe e também o suco é mais concentrado. Logo, o suco de laranja não é bom para diabéticos. Outra coisa, sucos integrais. Falam que tudo que é integral é melhor para o diabético. Para sucos isso não vale, porque o suco integral é um suco mais concentrado. Não tem adição de água, por exemplo. Número 6, suco de uva. Também um suco muito saudável, mas especificamente para diabéticos. Tem uma carga glicêmica, uma quantidade de açúcar muito alta e também tem um índice glicêmico elevado, porque não tem as fibras da uva. Número 5, suco de manga. Número 4, suco de banana. Pessoal, se você não está anotando essa lista, é importante que você tome nota, porque isso vai fazer diferença no seu controle glicêmico. Eu converso todos os dias com pacientes que têm diabetes. Eu lido diariamente com essa doença e eu vejo que eles tomam muito desses sucos achando que são sucos que não aumentam tanto a glicose, como é o caso da laranja, que é uma fruta boa, mas o suco não é. Então, anote. Número 3, suco de abacaxi. Outro suco bem concentrado, também que você deve evitar. Número 2, suco de melão. Eu gosto muito de comer melão, mas o suco também tem uma concentração alta e um índice glicêmico mais elevado. E o número 1, que você vai evitar, suco de maçã. Maçã é uma excelente fruta, tem vários benefícios, mas o suco é muito concentrado e vai aumentar o seu açúcar no sangue. E o que você vai fazer agora? Eu vou sugerir que você assista a minha playlist sobre diabetes. Lá tem várias dicas para baixar o açúcar do sangue, tem orientações sobre exames, valores, tudo o que você quiser sobre diabetes, você vai encontrar nessa playlist aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Um abraço!